Meu nome é Luísa Cruz, eu sou estudante secundarista e militante em luta em São Paulo e eu estou aqui para conversar com a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, presidenta do Sindicato dos Professores de São Paulo. A gente vai bater um papo sobre a reforma do ensino médio, que está sendo imposta de maneira antidemocrática e também sobre a PEC 241, como que isso vai influenciar na educação pública do Brasil e sobre a questão do Escola Sem Partido. Bom, boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Fundação PCU Abramo. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui e, sobretudo, tratar de um tema muito importante como este, que vessa sobre a MP do ensino médio. Legal. Primeiro, eu queria te perguntar como que você avalia o método como que isso tudo está sendo imposto. Se, para você, o debate entre os parlamentares, isso está sendo conversado só lá em Brasília, sem trazer para a população e, sobretudo, para quem está na área da educação, você acha que isso basta, essa conversa entre eles e não ter isso como imposição, como empurrar a água abaixo, tanto nos professores, os estudantes e, enfim. Bom, primeiro, eu gostaria de ressaltar que nós não poderíamos esperar outra coisa que não de um governo que está presidente da forma como está. Não é legítimo, não tem compromisso nenhum, não foi eleito pelo voto popular. Quer dizer, é um presidente que, na minha opinião, ele é biônico. Eu acho que é assim que as pessoas sentem Michel Temer. E quando tem como propósito, não propósito, mas impõe mudar uma etapa do ensino, que é o ensino médio, via medida provisória, é algo assim estarrecedor. Porque eu não preciso ir muito longe, acho que a população tem isso muito claro, que a votação do impeachment, nós, durante a votação do impeachment, nós podemos ver claramente o nível de formação, como é que eles votam, o fisiologismo que está por detrás desses deputados. Então, quer dizer, não tem condições desses deputados, primeiro, tratar de uma etapa tão importante como é o ensino médio, importante para o desenvolvimento do país, né? E, ao mesmo tempo, tratar de uma mudança profunda, que é a questão da organização curricular. Porque é disso que está se falando. Não é o ensino médio estruturalmente, olha, verbas para discutir, para construir escola, enfim, não é disso que ele está. Não, está mexendo na essência da educação, que é o currículo do ensino médio. E de uma forma totalmente avessa aquilo que nós defendemos historicamente. Então, vai significar um retrocesso, assim, profundo. Agora, você me pergunta, o Congresso Nacional está preparado para isso? Não, não está. Primeiro que, muito raro, são os deputados que se debruçam sobre a causa educacional. Muito raro. Aliás, eu diria que nós temos poucos representantes da educação. Uma coisa que nós vamos ter que pautar na nossa luta é ter representantes da educação em qualquer área, aliás, em qualquer esfera legislativa. Porque isso faz falta. Esse debate fica muito na mão de quem não entende de educação. Então, eu tenho muita preocupação, sim. Eu acho que... E depois, outra coisa. Fazer uma mudança deste porte. Via medida provisória, olha, é negar todas as conferências nacionais que nós tivemos educação, desde lá, 2008, que a gente teve a Coneb, depois nós tivemos 2010 a Conai, depois 2014 a Conai, sobre o Plano Nacional da Educação, né? Eu acredito que vai ser, assim, um retrocesso muito grande, do ponto de vista mesmo, do método de como devem ser elaboradas as políticas educacionais no país. E o que propõe essa medida provisória? Você acha que ela tem, de alguma forma, algum ponto positivo? Primeira coisa, Luísa, que eu acho que, para nós, é claro, se você me perguntar, assim, frontalmente mesmo, com muita tranquilidade, o ensino médio que aí está, responde à demanda dos estudantes? Você diz, não, não responde. Precisa de mudanças. Mas qual mudança? Ou quais mudanças? Esta? Não. Por que não? Porque mexe exatamente, eu vou começar na questão mesmo, mais global. Primeiro, é via medida provisória, que você já me pergunta. Segundo, propõe que seja organizada por cinco áreas do conhecimento. Que seria áreas do conhecimento? Então, você pega ciências humanas, mas, ao mesmo tempo que propõe, organiza por áreas do conhecimento, já diz que vai cortar. Sim. Ou cortar sociologia, filosofia, e vai cortar, sim, educação artística e educação física. Por quê? Para esse setor que está no MEC hoje, não, faz uma escola de passagem aí para os alunos, para os estudantes, porque nós temos que resolver um problema de demanda, e essa demanda está cada vez mais evidente que não houve, não há um planejamento, né, de acordo com o plano, e ainda usam a meta do Plano Nacional de Educação, que veste sobre o ensino médio, mas que não tem nada a ver com essa mudança que está aí, porque lá está dizendo que tem que universalizar. É, essa aí eu tenho concordância e você também tem, todos temos, né? Mas daí a dizer que vai mexer nas áreas do conhecimento e que os sistemas, quem são os sistemas? Sistema não é um conjunto de pessoas que vai tomar decisão, que vai tomar a Secretaria do Estado da Educação. E isso é, essa é a ideia de sistema para quem escreveu essa medida provisória, né? Então, o secretário, no caso do Estado de São Paulo, vai escolher até duas áreas do conhecimento. Então, são cinco, ele diz que são cinco áreas do conhecimento, né? E tem um trabalho aqui, mas pode escolher até duas. Mas o que é que está por detrás disso? Né? O que está por detrás disso é o seguinte, a falta de professores de algumas, por exemplo, São Paulo sofre muita falta, professores de física, de química, de biologia. Então, essas áreas, a área do conhecimento que tiver, isso não vai ser oferecido. Então, sai sem noção disso os alunos. E aí, só vai ficar na querem que tem professor. Então, é para resolver um problema de demanda de professores. Não é para avançar na qualidade do ensino. E quando eu digo que é até, tem secretário que vai ser até ousado, vai pôr uma só, fica mais barato, enxuga e demite professores. Fica mais baratinho, né? E ao mesmo tempo que diz isso, diz o seguinte, onde houver falta de professores, poderá ser oferecido o ensino profissionalizante. Mas, espera aí, nós estamos tratando do ensino médio para debater a concepção deles, se é para fazer o Enem, se é para ir para a universidade, se é para ir para o mercado de trabalho. Isso está decidido ou vai ficar, como é que eu falo, de acordo com aquilo que o Estado oferecer e se tiver professor, se não tiver, aí oferece educação para o trabalho. E se tiver educação para o trabalho, não é na concepção que eu defendo, que você defenderia, que outros defendem também, porque eu defendo que tenha o trabalho com princípio educativo. Essa é a concepção correta. Que significaria o quê? Que você geraria em torno dos componentes curriculares a ideia do trabalho, enfim, da totalidade, do conhecimento enquanto totalidade, não pedacinhos do conhecimento. E isso, de certa forma, avançaria muito se isso acontecesse. Ocorre que os nossos professores não são formados para trabalhar com área de conhecimento. eles não são formados assim. Mas o ministro lá na frente corre e diz o quê? Ah, mas se faltar professores, vamos colocar pessoas de notório saber. O que é notório saber? É o que eu entendo que a pessoa domina ou é aquilo que é necessário para que se ensine os jovens? É disso que a gente está tratando? Então, eu acredito que é uma reforma muito ousada, mas, ao mesmo tempo, é uma reforma que retira e restringe a educação, no caso, a educação, o ensino médio, a um enxugamento da máquina e que dialoga com a 241, que foi aprovada recentemente em segundo turno no Congresso Nacional. Mas ela vai na mesma direção. Então, vamos reduzir, enxugar e todo mundo caminha na mesma direção, de forma sutil até. Porque se você perguntar para o pai é interessante que o seu filho se prepare para o trabalho, o pai que quer que o filho trabalhe, ele vai dizer que sim, é interessante. Então, fica um negócio meio complicado. Você fala, poxa, mas como é que eu vou debater isso? Sim, mas aí em que sentido isso deixa a desejar? No sentido da formação humanística do aluno dentro da escola. Como, na minha visão, me parece muito que é um projeto para formar pessoas técnicas, capacitadas para o mercado de trabalho, mas que deixa a desejar na formação da pessoa mesmo. Sim. Então, quais são as consequências nesse sentido? Por que isso vai ser um problema a longo prazo? Eu acho que até essa questão de formação tecnicista, nós já assistimos isso na década de 70. Mas eu diria que a ditadura militar tinha um projeto claro de dizer, não, nós queremos formar mão de obra barata, ponto. Nós não queremos trazer mão de obra importada, portanto o Brasil tem que formar seus quadros. Era assim. E a escola foi formatada dessa forma, dessa maneira, com esse desenho. Agora, trazer para ir em pleno século, aqui 21, com tudo avançando. Você dizer que vai formatar jovens para o mercado de trabalho, eu quero dizer para você que é o retrocesso do retrocesso. porque, primeiro, não dialoga com o contexto do avanço tecnológico pelo qual passamos, que a meninada não vai se enquadrar nesse treco aí, não vai, porque vai ser uma coisa meio que tentar segurar. E não se pensou, quando eles tratam dessa reforma, não está preocupado. Eu ouço muito a secretária executiva, a Maria Helena de Barros, que aqui de São Paulo fez um desastre com a educação. Aliás, onde ela vai, ela faz o desastre, ela está por detrás disso aí. Enfrento-a tranquilamente, porque sei perfeitamente como é que ela deixou a educação no estado de São Paulo quando ela foi secretária da educação. E é bom que ela saiba que a gente sabe muito bem as medidas drásticas dela e os impactos que tem. Então, quando ela pensa isso, ela fica com aquela lero-lero e diz, olha, a mesma leitura nossa, a escola que está aí não convida o jovem para ficar nela. O jovem não quer mesmo, mas também não quer ficar nessa escola que ela quer pôr. Porque o jovem que está aí quer pensar. Aliás, pensa. Ela está ocupando, né? Está ocupando a escola, está dizendo a escola é minha, eu não quero essa escola desse modelo. Ficaram aí o mês de 10 de novembro até início de janeiro, final de janeiro, ocupando a escola e dizendo que tem que mudar o projeto da escola, a escola não me atende, porque é uma escola atrasada. Ela está pensando que ela está lidando com o jovem lá da minha época? Não, não é o jovem mais aquilo. Aquele era, né? A gente foi formado assim. Mas essa juventude, não, ela está dizendo eu não vou aceitar. E não aceita mesmo. Por isso estão culpando a escola. E acaba sendo um tiro no pé, né? Para quem está propondo isso. Porque a gente está se articulando contra a medida provisória e contra a escola sem partido, que são medidas que estão tentando calar. Então, acaba sendo um problema para o Estado, a gente, nesse sentido, né? E aí gera o que eu planto, sabe? Eu tenho dito em todos os lugares. Quando eu debato, tanto o MP do Ensino Médio quanto o programa Escola Sem Partido, eu digo o seguinte, gente, mas vocês acham mesmo que o professor vai entrar na sala de aula e vai não tocar em assunto nenhum que seja diverso daquela realidade que o aluno está vivendo? Por exemplo, se me perguntassem, né? Eu estou na sala de aula. Professora, o que a senhora acha? Teve golpe ou não teve? Eu vou dizer, teve golpe. Né? Ah, mas e a visão contraditória? A visão contraditória vai se dar num debate entre eles. Eu não estou impondo. Eu estou dizendo que, na minha opinião, teve golpe. Eu acho que tem, é uma coisa que tem que ser claro para todos nós, e eu trabalho isso muito com os professores, a desobediência civil tem que ser a arma agora. Ninguém manda na nossa cabeça, mas não manda mesmo. E a ditadura conseguiu implantar seu projeto, tanto que teve que alterar totalmente, a escola que era tecnicista teve que abrir para os filhos e filhas da classe trabalhadora, frente a uma demanda social que apresentava. Por que é que vai ser diferente agora? No momento em que o país, veja bem, já fazendo uma inter-relação com a 241, se fala aí muito assim, não tem que mexer com os gastos para que o país volte a crescer. Vai crescer mesmo? Vai paralisar. Porque um país não cresce se não investir na educação, se não investir na saúde, porque são os seres humanos, são os serviços públicos que garantem serviço público, são os trabalhadores, servidores públicos que vão garantir serviço público de qualidade para a população. mas se estes não tiverem serviço público, então não vai ter escola pública aqui de qualidade, não vai ter atendimento médico de qualidade, por aí vai. Então vira um círculo vicioso, paralisa o país então. Eu estava até lendo uma entrevista ontem, antes de ontem, quer dizer, nem a Finlândia, eles pegam, porque lá na Finlândia... Não foi esse o modelo. Fala que é o mesmo modelo da Finlândia, essa 241. Não, imagina, mas a Finlândia investe em educação. Para? Eu acho que não pode mentir. Sabe, além do que ainda mentem, pega um país que dá certo para dizer, não, deu certo, porque a gente está fazendo a 241, porque lá na Finlândia foi feita a mesma coisa, não foi esse o modelo. Não é modelo de austeridade. Uma coisa é você ter reforma fiscal. Você ter uma reforma fiscal visando o quê? Uma reforma tributária, com progressividade, que os ricos paguem imposto, que não só os pobres paguem, está certo? De forma justa. Isso é você ter uma seriedade, um sistema tributário fiscal. Aqui o que eles estão usando é um regime de austeridade em setores que já sofrem com essa austeridade que é saúde e educação, que é quem vai pagar o preço. Então, eu acredito que no bojo disso tudo é assim que essa reforma vai aparecer. Sim. Uma medida de austeridade. Entendeu? E como que vem sendo a articulação do sindicato dos professores aqui de São Paulo em relação à reforma? Vocês têm se conversado entre os outros sindicatos de outros estados? Vocês têm uma greve nacional pautada? O que tem sido pensado? É, a greve nossa do dia 11, que é a greve geral, eu chamo de greve geral, porque falava, ah, isso é uma paralisação nacional. Não, não. É greve geral para mim, porque se você consegue parar mais que um, dois, três setores, para mim, e não para o outro, não existe essa coisa de dizer, ah, você parou 100%. Se tiver 100%, tem Nhaka. Se tiver 100% de quem não parou, também tem. Então, também tem. Então, eu acho que a gente tem que ter essa lucidez e entender o seguinte, é possível fazer um grande dia de luta, dia 11, né? Articular, sim, nos articulamos nacionalmente e também no estado de São Paulo, né? Vamos ter uma outra atividade entre 9 e 10 também, 10 da Assembleia Legislativa vai ter a audiência pública para tratar da 241, mas também vamos tratar, é claro, da MP do Ensino Médio, porque ela dialoga, tem muito a ver, né, com essa questão. E, no dia 11, fechar a escola e vir para a Assembleia, porque nós vamos fazer a Assembleia na Praça da República, depois vai ter o ato unificado com todos os outros trabalhadores. Então, eu acho que os professores têm dado respostas. Dia 22, foi um grande, no último, foi um grande dia, foi o dia exatamente quando soltou essa medida provisória, né? Aí o Temer saiu dizendo, não, está falando que nós vamos tirar a educação física, educação artística, mas não é bem assim, mas no texto continua dizendo que vai tirar sim, né? Ele usou só o verbete dele para dizer, mas não, o texto é a mesma coisa. Então, eu acredito que vai ter um, esse dia 11, que é o dia que todos vão tomar uma posição, nós vamos ter muita paralisação. Agora, Luísa, tem uma coisa que é sintomático para os professores, que é o ataque à profissão docente, né? Porque quando fala do notório saber, isso aí acabou com a carreira do professor, vai virar os não habilitados de novo. Quem são os não habilitados? Engenheiro pode dar aula de matemática, advogado pode dar aula de português, já foi assim. No final da década de 80, nós lutamos e inscrevemos na LDB que para dar aula tinha que ter formação pedagógica. Podia até ser engenheiro, mas ele tinha que ter X horas de horário pedagógico. Eles mexeram nesse artigo da LDB. Quer dizer, a medida provisória mexe aí, né? Então, é um ataque frontal à carreira docente. Sim, a categoria. Categoria, né? Então, quer dizer, isso, de certa forma, a profissão que é para ser profissão passa a ser bico. Porque o engenheiro que não ganha muito bem no início de carreira vai dar umas aulinhas. Sim. Entendeu? Então, é uma coisa vira bico. E nós estávamos avançando com o piso salarial profissional nacional que tornou essa categoria nacional, né? E ao mesmo tempo com esse artigo na Lei de Letras e Bases da Educação Nacional, que versa sobre a educação. Antes de partir para a próxima, eu queria lembrar que a gente está recebendo perguntas por e-mail. Se vocês quiserem mandar, o e-mail é tvteve.org.br. E a gente já recebeu uma aqui, me passaram, do Severino Honorato, que perguntou, como reverter a reorganização na surdina promovida pelo governo Alckmin? Olha, o Severino eu conheço, é meu companheiro da POS. Boa tarde, Severino. Da Zona Sul, um bravo lutador, né? E nós vamos reverter, Severino, da forma que a gente reverteu no ano passado, nós vamos nos aliar aos alunos, nós vamos ter que mobilizar a sociedade de novo, nós vamos para a diretoria de ensino, o que nós fizemos, talvez nem sempre o mesmo remédio dá certo. Com algumas alterações, nós vamos ter que reverter. E o dia 11 está aí para mostrar que essas coisas estão acontecendo. isso tem sido amplamente denunciado, aliás, a POSP é nós que temos feito todo esse levantamento aí dessa reorganização silenciosa, né? Que não percebe que as salas vão sendo fechadas, depois de fechada acaba ajuntando um grupo de aluno para cá e outro para cá e aí tem a justificativa que tem que fechar a escola porque não tem o número de salas. E é para a própria comunidade de forma ingênua, entre aspas, mas levada de forma ingênua a concordar porque como que vai ficar um prédio com duas salas? Não, maldosamente o governo foi fechando salas de aulas para fazer essa reorganização silenciosa. Então, é com a nossa luta, não tem outra forma, né? É denunciando com a população e trazendo-a para dentro da escola. E de que maneira a gente poderia pensar uma reforma mais progressista? Eu queria até te perguntar se isso vai ser pauta da CONAI de 2018, se vocês estão se articulando nesse sentido. Olha, nós tivemos, Luísa, isso que é mais triste, né? Tem a... Estão atuais ainda, isso é muito atual, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, e que elas foram homologadas pelo ex-ministro e ex-pre... Não, ainda prefeito Fernanda Haddad e essas diretrizes curriculares nacionais, ela tinha uma questão central, que era o quê? Era trabalhar a ciência, a tecnologia, a educação, a ciência, a tecnologia, a cultura, né? e ter a pesquisa como eixo integrador, né? E, às vezes, falando isso, as pessoas não entendem porque é um termo muito academicista, mas que significaria nós trabalharmos os conteúdos curriculares, tanto que essa... essas diretrizes curriculares nacionais, elas não abolem disciplinas, não, elas recuperam procedimentos que são necessários para que a gente consiga fazer com que matemática dialogue com física, que dialogue com química, que dialogue com filosofia, com sociologia. Alguém fala, mas o que matemática tem a ver com sociologia? Tem tudo a ver, né? Quem foi... com filosofia. Quem foram os grandes matemáticos, se não grandes filósofos? Não é? Então, tem tudo a ver. Então, na medida que um professor de matemática, eu não sou da área de matemática, mas sou da área de letras, né? De humanas, de linguagem, por exemplo, na medida em que você trabalha uma dedução de fórmula, você está trabalhando filosofia, você está ensinando a pensar, né? na matemática. E ao mesmo tempo, na linguagem, você ensina a pensar também, porque é um exercício interpretar texto, né? É um exercício as crianças decodificarem alguma coisa. Então, quer dizer, é tudo muito interligado. Não dá para ser essa coisa vergonhosa, dessa... dessa... essa mexida, essa... essa... essa coisa aí que fizeram com o ensino médio, eu falo coisa, esse monstro, que é isso, para fazer de conta que está dando escola, né? Para os filhos e filhas da classe trabalhadora, não é verdade. É para, na verdade, acirrar uma dualidade, né? Duas... duas escolas. Uma escola para os filhos dos pobres e uma escola para os filhos dos ricos. É isso que está dado, né? Você acha que a elite vai escolher duas áreas do conhecimento? Vão ter currículo máximo para os filhos do pobre, currículo mínimo, reducionista, reduzido, né? De acordo com a merrequinha do dinheiro que eles não querem pôr na educação e estão tirando para investir em outras coisas. Hoje, eu lia na Folha de São Paulo, a Bolsa empresário por hora não caiu para 2017. o que é a Bolsa empresária? São as desonerações, né? As desonerações fiscais, os grandes... As isenções fiscais que os empresários têm e que acabam não indo para a saúde e para a educação. Nós temos que fazer uma campanha muito forte, não tem que ter isenção de... Tirando para a comida, remédio, alimentação de forma geral, não tem que ter isenção de mais nada. Quem está rico está muito rico já. Não tem que ficar mais rico. Tem que dividir conosco agora. Nós queremos uma... Sabe por quê? Porque até recentemente nós estávamos avançando em ciências, nas ciências. Será que nós vamos ter cientistas para o futuro com essa medida aí? Vai ter? Teremos? Ou somente a elite vai formar seus cientistas? Porque até isso vai ter, né? A elite também quer formar o cientista dela, né? Nós, pobres, os pobres também tem que ter os cientistas e são cientistas que, de fato, elevam, né? Tudo... A produção desse país e não usufruem daquilo que produzem. Sim. Então, nós vamos ter que pensar profundamente mesmo. Em que profundamente essa reforma ataca? Ela ataca, inclusive, o desenvolvimento científico do país, né? Porque nós não vamos formar cientista. Não vamos. Né? E você vê, nós temos agora recentemente aquela universidade da neurociências que foi na era do presidente Lula, foi fundada em Rio Grande do Norte, ali é um campo vasto de produção do conhecimento de cientistas todos, né? Você viu, acabou esvaziando, estão esvaziando aquilo lá. Estão esvaziando várias outras políticas. Jovens indo para o exterior. Ele só ia para o exterior? É somente isso? Ou ele se aprimorava e trazia de volta para poder investir aqui no país? para dar o retorno aqui para isso? Claro que é isso. Esse círculo vai, esse círculo, né? Esse círculo, aliás, que estava, que é uma espiral, quer dizer, você faz isso e volta, tende a fazer o contrário, né? E os filhos da elite estudam aqui e vai para fora levar o conhecimento ou fica lá. E usando o dinheiro público da universidade pública. Sim. e eu não sou adepta de pagamento em universidade pública. O discurso que o ministro falou, ah, não sei se foi o ministro, mas acho que foi o ministro mesmo, falou, não tem, eu sou favorável a que coloque uma mensalidade na universidade pública. não, não é assim, não é disso que se trata. O que nós queremos é que a classe, os filhos, a classe mais carente, ela seja usuária das universidades públicas, tal qual os outros, portanto, um projeto, é a educação sendo assumida como política de Estado, não de partido, não de, né? De um determinado governo, por exemplo. E pensando na luta agora do movimento estudantil, acabei de ver um pouco antes da gente começar que em Tocantins, dois estudantes acabaram de ser levados algemados para uma delegacia, tem 15 detidos nessa escola, reintegração de posse, enfim, e está rolando isso em vários estados do país. Eu queria te perguntar de que forma que essa luta é também dos professores e dos pais, pensando que a comunidade escolar é complexa justamente por abarcar estudante, funcionário, aluno, professor, enfim. É, sempre que eu fui perguntada, né? Sempre assim que me perguntam, a senhora apoia? Eu costumo responder, eu não apoio, eu sou inerente nessa luta, eu sou parte dela, né? Não tem dono nessa luta, todos somos, né? E essa, o caso de Tocantins é até mais abrangente, porque eles estão com uma greve geral lá. É uma greve geral. Eu estive num congresso lá, uma greve geral e a imprensa não dá uma linha. Sim, eu acabei de ver pela primeira vez sobre Tocantins. Não é? Não dá uma linha, é greve geral. Todos os serviços estão parados lá, né? E não dá uma linha. Entendeu? Então, quer dizer, isso que está acontecendo lá é uma forma de fazer, quer dizer, você faz o policiamento, mas também não informa, né? Então, já tem ocupações em Tocantins, né? No Paraná, aqui, duas escolas, você viu, a polícia foi com tudo para cima. Uma até no meu em Piracicaba, eu estava em Brasília, até uma das meninas me ligou, ah, Bebel, você precisa... Falei, gente, eu nem estava sabendo, a escola foi ocupada. Sim, ok, ótimo, né? Temos conselheira, a POSP dá total apoio, sempre deu, né? Isso é... A gente tanto dá o apoio material, mas também o apoio político, o apoio do ponto de vista jurídico, né? Aliás, nas ocupações de São Paulo, as reintegrações de portas, todas foram enfrentadas com advogados da POSP, senão quem pagava a multa, sabe quem era? Eram uns nós, 100 mil por escola ocupada. Era isso. Entendeu? Então, quer dizer, mas não só por isso a gente apoia, a gente apoia porque era uma luta, a POSP empreendeu também, né? Naquele movimento e empreenderá. A partir do momento em que nós organizamos um movimento e temos tal organizado que é o Grito pela Educação no Estado de São Paulo, nós soltamos de antemão 162 escolas, os alunos se viram e correram para dentro das escolas. Isso foi ótimo, né? O Agora topou soltar a lista das escolas, depois o secretário soltou. Imagina, não são 162. Tudo que eu queria era que ele fizesse isso. São só 93 escolas. E foi bom. 93 ou 162 escolas, a tese está correta, está fechando a escola, né? E aí todo mundo se viu. Não, a minha escola foi atacada, a minha foi atacada, a outra foi... E aí formou um movimento legal. Então, só que eles estão espertamente, né? Não sei se espertamente, mas enfim, eles estão fazendo meio que na surdina as coisas, né? E as coisas vindo meio que como pronto e acabado e enfrentada de forma policialesca, muito policialesca. então, esse é o negócio. Regrediu o movimento? Não, não regrediu. Eu acho que os jovens continuam lutando, os professores continuam. Eu tenho dúvidas que no dia 11 nós vamos fechar muita escola, como fechamos no dia 22, né? Agora, enfim, é a luta possível nessa conjuntura. É essa, né? Agora, isso não vai nos calar. Eu não tenho dúvida. zero de reajuste. A categoria massacrada. E é assim, massacra, massacra, massacra. Nós vamos começar 2017 com greve. Vai ser igual a 2015. Eu estou até preparando meu coração para ver quantas vezes eu subo no caminhão e eu desço, né? Porque vai ser uma luta sem trégua, né? Como foi a nossa, 95. E você acha que esse tipo de medida pode acirrar a desigualdade social no Brasil? Sobretudo. vai acirrar. Porque está comprovado que quando você deixa de investir, né? Eu vou falar de uma forma muito, como é que eu digo, mais geral. Alguém depois vem e aprofunda, vai aprofundar isso. Mas quando você, essa PEC for implantada, ela vai, ela congela tudo, né? ela só não vai congelar lá o palácio dos bandeirantes, dos jantares, isso não vai. Mas ela congela tudo. E não vai dar rotatividade para a economia, não dá. Então, o nível de pobreza, para quem é pobre, vai ficar mais pobre. Classe média cai, vai cair classe média. Quem teve o gostinho de ser um pouco classe média, vai cair, né? Quem saiu da pobreza absoluta, volta para a pobreza absoluta. Vai voltar, porque não tem, não se investe em nada, entendeu? Não vai dar rotatividade nenhuma para a economia. Então, não vai ter emprego. Aí já começa, né? E aí começa a cadeia de problemas que tem, o desemprego que por conseguinte leva a ter que tirar o menino da escola para trabalhar e aí tem que arrumar, ajudar no sustento escolar. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande, como é que eu falo, um contexto de muita desigualdade. Muita desigualdade mesmo que, aliás, muito maior do que já temos. Ainda temos desigualdade social. Ela não foi resolvida ainda nos 13 anos, né? de governo democrático e popular, mas vinha sendo resolvida gradativamente. Nós temos clareza, eu acho que nós não, mas todos temos clareza que ninguém se propunha a ser um governo socialista a partir de 2002, né? Tanto que teve a carta ao povo brasileiro com esse objetivo, sim, de tentar, né? Governar como, e da melhor forma possível, ao mesmo tempo fazendo distribuição, né? Só que essa distribuição para aqui, as cotas dos negros, né? Foi uma grande vitória, né? Uma grande conquista. O ProUni, uma grande conquista, que o Fies, né? Você fala, ah, mas é tudo privado, tá? Mas então parava, nós teríamos que parar, construir a universidade para a moçada estudar? Não, transitoriamente tinha que fazer isso, sim, né? Quantos aí não foram beneficiados, né? O Ciência Sem Fronteiras e por aí vai, né? Então foram medidas, eu diria que a educação, ela deu um salto de 2002 até o ano passado e que ela está, ao mesmo tempo que ela teve esse salto em 13 anos, em menos de um mês, né? Ela caiu no chão. Sim. Caiu no chão, né? Eu não posso deixar de falar de uma coisa que a MP trata, que é sobre o ensino integral. Se você perguntar, isso é bom? Sim, é claro que é bom. A gente fica mais tempo na escola, enfim, né? É mais oportunidade de aprendizagem. Mas nós estamos falando de ensino médio. Nós estamos falando de um país que os meninos e as meninas de ensino médio trabalham. Eu trabalhei. Eu precisava do ensino médio da forma como eu estava para eu poder estudar, senão eu ia trabalhar e estudar. Ou eu trabalhava, ou eu não tinha como, entendeu? Ajudar em casa, enfim. E aí era um problema em casa, né? Então precisava, não tinha como. Não podia culpar meu pai e minha mãe pela situação que a gente tinha, né? Então, quer dizer, quando pensa no ensino médio integral, é uma forma de exclusão. O secretário de educação anterior aqui, o Herman Fusvaldo, o alemão, o holandês, ele fez o ensino médio integral. O que aconteceu? Os meninos trabalhadores e trabalhadoras saíram e pararam de estudar. É para eu ir terminando? Saíram e pararam de estudar. Aí aconteceu que eles pararam de estudar porque para onde eles foram, não tinha, eles não tinham como ir para outro bairro. E aí foram fazer EJA. É o que vai acontecer. E não duvide que eles ponham todo o ensino médio integral. Já está falando lá em Piracicaba, uma escola, transformar em ensino médio integral. Pô, e por que não põe no fundamental? Por que não põe lá no primeiro ciclo do ensino fundamental, que a mãe é trabalhadora e para ela é interessante, né? Não tem como nem deixar os filhos. Não tem como deixar. Por que que lá é um período de cinco horas? Não, investir que põe sete horas ou põe... Deixa o ensino integral lá. Para ela é importante. E pense num perfil do ensino médio que dê, sim, nesse tempo para adequar o perfil desse jovem. Que é disso que eu falo. Eu não estou querendo um retrocesso. Eu não estou querendo que mantenha congelado. Não é disso. Mas nós temos total condições de organizar, mudar totalmente o projeto. Eu estou falando desde o projeto arquitetônico da escola, ou seja, o prédio da escola. Vocês acham que dá para tratar jovem, gente? Pelo amor de Deus, com uma carteira na frente da outra, enfileirada, ninguém aguenta. Sim. Não é à toa que o professor está falando e ele está lá no celular, lá, passando os torpedos. Porque nós ainda vivemos com a lousa giz e apagador. Essa é a questão. Quer dizer, quer... Primeiro fala em austeridade. Fala em tirar a verba da educação. Mas vai pôr ensino médio e integral? Não, não bate. Porque quem vai diminuir verbas da educação não está prevendo gastar mais. E ensino médio e integral vai custar muito mais. Sim. Então, vão privatizar? Não tenho dúvidas disso. Não tenho. Entendeu? Tanto que as OS já estão em pleno vapor, né? Todo vapor lá em Goiânia. Não é de duvidar que logo, logo sai o projeto das OS, organizações sociais, né? Para poder tocar as escolas públicas. Então, eu acho que esse movimento aí nosso, ele vai ser um movimento intenso. Sim. Muito forte. E eu não dou vencida, não, viu, Luísa? Uma coisa de bônus sindicalista é que a gente nunca se dá por vencida. A gente sempre acha que vai mudar, né? Por isso a gente é. Senão é melhor você pegar a sua malinha e ir embora para casa e fazer outra coisa. Eu acho que os estudantes também pegaram um pouco desse espírito. Não, fica até aguentar. E um pouco disso. Eu acho que nós vamos virar a página, sim. Tenho certeza. Eu não acredito que a população ungula um negócio desse. Eu não acredito. Eu não acho isso. Entendeu? Porque é um pouco do que eu disse. Mexe um pouco com a cabeça. E ninguém põe na tua cabeça. Ninguém. É só não ser você mesma. Sim. Agora vamos ter que, claro, fazer uma campanha de denúncia bem feita, informar direitinho, né? Isso faz parte de todo o processo para você trabalhar a consciência crítica, né? Você mencionou um pouco sobre os programas de ingresso às universidades. De um tempo para cá, se tornou muito mais fácil para quem está aqui em São Paulo e fazer faculdade em Recife. E estou prestando ENEM esse ano. Uma coisa que meus professores falaram é não perca a oportunidade de prestar. porque talvez no ano que vem não tem o SISU. É. Devido ao governo Temer, né? Então, você acha que essa é a perspectiva? Tem a chance de, se eu quiser ano que vem prestar SISU, eu não vou conseguir? Olha, eu acho. Desse governo, espere tudo. Ele cortou, ele está cortando os programas todos. E sem dó. E não tem vergonha, né? Rosado. Talvez, eu me lembro que a Dilma, às vezes, pensava em alterar uma coisa. Nossa! Deve ficar a Globo lá duas horas, né? O cara corta, tirou Ciências Sem Fronteiras, diminuiu as bolsas do Fies, né? Por aí vai. Ninguém... Aí você não vê a Globo tocar uma linha. Bom, nós estamos falando de Globo, nós estamos falando de golpistas, né? De uma pig, de um pig, como diz o Paulo Henrique Amorim, né? Mas eu acredito que... Minha filha, eu acho que nós vamos ter que... Eu estou achando muito bom os próprios institutos serem ocupados, né? As universidades também ocuparem. Eu acho, eu acho que nós vamos ter... Vai ter que endurecer muito mais do que já endureceu. Endurece de lá e a gente endurecer de cá. Entendeu? Não tem... Não tem papo com mexer com a educação. Tipo, né? Não tem papo. Né? Não tem papo com nada do que ele está fazendo. Mas mexer com a educação e saúde, eu acho que é mexer com vidas. E aí não tem como aceitar. Não tem mesmo. Né? Porque uma coisa é coisa. Agora, a vida... Não tem discussão. Né? Quer dizer... Ou a discussão é a resposta que nós podemos dar. Uhum. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada pelo papo. Foi muito legal, muito esclarecedor para mim. Espero que tenham gostado. E vocês podem acompanhar os outros conteúdos da Fundação pela página oficial do Facebook, pelo YouTube ou pelo site fpabramo.org.br. É isso. Obrigada. Eu também agradeço. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Sobretudo entrevistada por uma secunda. Né? Eu acho que isso revigora bastante e dá mais força para a nossa luta. Porque nós vamos ter que agir juntos, né? Nessa luta toda. Não só os estudantes, professores, mas toda a sociedade que acredita que a educação tem que ser de qualidade e tem que ser para todos.